Eis a raia do meu castelo Quando te vejo me sinto contente, presente, ausente, tão longe de tudo Mas perto de ti, quero te abraçar Amor, quero te amar Quero te dizer que eu sem você não posso viver I won't hold you, baby I won't love you, yeah I won't see I can't live without you Quero te abraçar Quero te amar Quero te dizer que eu sem você não posso viver Meu calor, minha flor, meu pedaço do céu, meu doce de mel Tu e eu, neste som, ninguém feliz está no sol Eu sou o teu bem, tu és o meu melhor Vem dançar, balançar, vem sorrir, divertir, ser feliz comigo Ninguém feliz está no sol Eu sou o teu bem, tu és o meu melhor Quero te abraçar, amor Quero te amar Quero te dizer que eu sem você não posso viver I won't hold you, baby I won't love you I won't hold you, baby I can't live without you Quero te abraçar Te amar Thank you very much Muito obrigado